Vamos lá, mais um dia. Doze vezes em um carro, né? Tem que estar dez, aí tu tá só sozinho. Doze vezes. Hoje vai João, hoje o João vai. Vamos ver se o João vai montar em cima deles mesmo. Ele disse que ia montar. Monta mesmo? Que essa é a tua coragem? Rodolfo tinha um, dois amarelos. Oi João. Ô Rodolfo, não tem a cabeça de arrumar. Foi-se embora mais um canzinho. Cadê a corda dele, tá, Oni? A corda dele tá ali. A corda da broxa? Tá ali. Quebrou o canzinho de novo. Aí tu acha que dá certo? Não. Aí, nós vamos com o canzinho quebrado. O canzinho é fino. Segura, segura. Caju, irmão. Bora. 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 Bora, João. Agora ele não tá deixando. Agora ele não tá deixando. Vagazinho. Vem com alegre. Vem com alegre. Vem com alegre. Vem com alegre. Poxa, João. João anda mais do que eu, João. Vem com alegre. Quebrou o canoíro. Quebrou o canoíro. Ela quer correr de novo, hein? Olha a linha da coruja. Olha, rapaz. Olha esse cachepos pro abate. Pro abate. É porque é o tempo. ele vai pular João está no ponto lá em cima e você comendo as bolsas da da lavagem cadê vem alguém Beto vem para eu tirar olha o filho já está nascendo já estava grandinho aquele que nós passou a descida segura segura na subida eles aqui tem nada e virar chubá o sangue de rechalha de jana vai e aí escorrer, viu isso? É. Segura, irmão. Eu vou ficar na pista daí. Tu viu isso o que aí? Eu vou ficar... Eu vou ficar... Giro lá. Vê, véi. Giro! É, meia. Olha, tô tirando capinha. Tem não. Uma bolinha de ouro. Uau, já. É, dois... Dois vãos. Olha! É o curral, vão. Vão nunca andou pela aqui. Sim. Olha! Olha! A roça de mim quase... Ei, tem um capim bom aqui, visto? Olha! Quase bonecando em algumas partes já. E pra mim esses 15h ele começa a bonecar, visto? No máximo. É. Uma parte crescer mais do que a outra. E aí, já estamos fazendo o retorno pra... Pra casa. Vai, João. Desce, João. Desce tudinho. Vai, 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 vai. Desce tudinho. Vai, 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 vai. Desce tudo. Vai que eles enganam nessa descida. E aí, já tem um pulo e a garra. Desce, João. Que graça! Para não caírem. Tô vendo por isso, que a gente já sai do outro lado. e aí tá andada boas acho que eu vou perdendo uns dois quilos nessas andadas oi 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 geralmente eu tô pesando 80 81 nessa faixa não mudou muito ainda não eu como muito também foi chegar em casa eu vou fazer o lanche eu vou fazer o lanche já aí já ganha aquelas calorias perdeu de noite outra aí vou trabalhar ainda vou trabalhar então é janta vou trabalhar e voto mais um lanchinho oi 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 ORTAL é isso que eu achei uma coisa outra também sei lá o e é que até ele me pini e aí daí amor olha é só eu que quem é eu começo a cuidar dessa porcarada quinta-feira vai se embora tudo o pequeno grande grande é só os pequenos pronta só chegamos desencargamos eu vou olhar isso aqui que está com um olho escorrendo olha o que é aí os que chegaram tão melhorando devagarzinho bem esperto o botão enganchada também eu vou estar enganchada e aí gostasse de andar hoje a primeira vez que o João foi andar de carro de boi hoje como eles já estão mais bem mais mãos eles só estão rindo na saída aí chegou ali na frente ali embaixo eles um quis entrar para um lado e outro para outro aí quando ele forçou o canzinho era bem fininho aí torou o canzinho mas nós demos um jeito lá e conseguimos ainda encangar eles eu vou fazer outro canzinho hoje não é irmão você tem andar de carro de boi foi foi tu passasse por caminho que tu nunca tinha andado ainda não foi não aquele caminho eu já tinha andado aquele caminho só quando eu fui buscar o leite foi lá na fazenda fui e na errada eu vou começar a cuidar deles agora é o próximo vídeo Obrigado.